Olha, a concessionária EPR Litoral Pioneiro, que administra parte das rodovias aqui do litoral e a praça de pedágio ali de São José dos Pinhais, está oferecendo aos usuários do serviço o chamado desconto progressivo. Entenda melhor na reportagem como é que ele funciona. O chamado desconto progressivo acontece por meio do sistema de cobrança eletrônica. Para este acesso é preciso que o TAG seja instalado no veículo. A opção está disponível em todas as praças de pedágio, como a de São José dos Pinhais. O pequeno dispositivo é o responsável por fazer o registro de passagens. Para esta modalidade, não há cabines de cobranças nas praças, tudo de forma mais automatizada, com registro eletrônico. Com a nova concessão e a partir do TAG, são duas formas de desconto. O desconto básico de tarifa, DBT, e o desconto para usuários frequentes, o DUF. Que é de 5% para todos os veículos, todas as categorias, os veículos leves e os caminhões, os comerciais. É só usar a TAG, a etiqueta ali para passagem na pista automática, que esse desconto já vai ser debitado automaticamente na fatura. E depois tem o DUF, que é o desconto para usuário frequente. Ele varia a partir, já começa esse dia a partir da segunda passagem, e a cada passagem, até a trigésima, no mesmo dia, no mesmo sentido, ele chega até 56% na média aqui para a Praça de Pedágio de São José dos Pinhais. Com os registros feitos e computados pelo TAG, o desconto vai diretamente na cobrança da fatura, entre os benefícios colocados pela concessionária, ao próprio desconto, maior rapidez e praticidade. Por exemplo, em São José dos Pinhais, a tarifa para carros, caminhonetes e furgões é de R$ 22,60. Com este desconto máximo do DUF, com o 5% do DBT, a tarifa média vai para R$ 10,01. A partir do 30º, o valor mínimo se mantém até o final do mês. Se a pessoa usa mais que 30 vezes, 60, 120 vezes, a pessoa que se desloca para estudar, para trabalhar, ela vai receber um desconto significativo, justamente para atender essa demanda do usuário de maior frequência. Então é bastante significativo, é importante que os motoristas usem o TAG, qualquer uma marca é aceita, não precisa ser uma marca específica e não precisa de nenhum cadastro. É só instalar, passar a usar e o desconto vem na fatura do mês seguinte. Segundo o diretor-presidente da EPR Litoral Pioneiro, a aderência ao sistema tem aumentado. A concessionária pretende que o sistema tenha ainda mais usuários nos próximos meses. Esse controle melhora a questão da segurança, da fluidez, o usuário fica menos tempo esperando na cabine, eventualmente, às vezes tem um ou dois usuários na frente dele, então isso facilita. Então, registrando, não precisa ser o TAG da EPR, nós não operamos nenhum TAG, pode ser de qualquer uma das operadoras. Os bancos hoje já estão oferecendo, dentro do pacote de tarifas, o TAG às vezes até incluso. Não tem custo para o usuário de determinados bancos. Então, é importante que a pessoa procure o seu banco, veja se tem esse benefício, quando não procure as outras empresas, que os valores hoje já são bem menores na manutenção. A concessionária administra 605 quilômetros entre rodovias do Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro. A terceira modalidade de desconto foi aplicada para motocicletas, que estão isentas das tarifas. Todo desconto é interessante, né, meu povo? Quem é que não gosta de dar aquela economizada, seja lá no que for o gasto. Então, instale aí, você que usa bastante, né? Ali a BR-277, que passa ali pelo pedágio, você vai sair ganhando com toda certeza, viu? Obrigado. Obrigado.